Oi, Pedro, tudo bem? Oi, tudo bem? Pode esperar ali rapidinho? Não, tô bem aqui. Eu queria dormir, por favor. O dormir, tá certo. Tu quer que eu coloque naquela sacolinha? Sim. Já trago pra ti. É, Pedro, eu vi que tu mudou, né, a tua terapia. E agora não é mais o 3 em 1, é o Dolutegravir, né? Isso, isso. Quem sabe a gente vai ali na salinha pra gente falar melhor sobre como faz, né? Pode ser, pessoal. Não, não precisa ir em salinha nenhuma. Não precisa ir em salinha nenhuma, pode falar na minha frente. Qual é o teu nome? Laura. Laura é o seguinte, o Pedro vai ficar bem, ele é um ótimo paciente, ele tá fazendo bem direitinho o tratamento. Mas não precisa ficar em salinha, ficar de segredinho, a gente vai se casar, não precisa esconder nada de mim. É, mas aqui é o Pedro, que é o paciente, e essa conversa tem que ser entre nós dois. É particular, tá certo? Tu vai ficar me escondendo coisa. Tchau. 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 Tchau.